Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que você pode fazer ainda hoje e que vão te trazer resultados muito positivos para o seu futuro como modelo. Bora lá saber quais são? Oi queridos, tudo bom? Então sem muita enrolação, já vamos aí para a primeira tarefa que você pode fazer ainda hoje, que é fazer uma limpa no seu Instagram. Mulher, você vai pegar o seu Instagram e você vai olhar as fotos que estão lá, vão olhar os seus destaques, vai olhar ali a sua bio e vai tentar entender se aquilo realmente está contribuindo para os seus objetivos como modelo. Hoje em dia ter um Instagram muito bem construído e assim realmente ter uma presença digital pode fazer muita diferença aí na sua carreira de modelo. Então vamos tentar realizar uma curadoria melhor de imagens, deixar as imagens ali que realmente estão te valorizando, que realmente estão contribuindo aí para a sua imagem como modelo. Dá uma olhadinha nos destaques, às vezes a gente tem uns destaques super antigos que estão lá tem tipo assim 5 anos e aí tipo você está com outro cabelo, por exemplo, hoje em dia, ou você está em uma outra fase e aquilo não te representa mais, é legal você dar uma limpada naquilo. Olha também para a sua bio, para a sua foto de perfil, ver se está estratégico, ver se está atrativo aí para clientes, para agências, e enfim, existe toda uma análise que é importante de ser feita. No Model Pack, inclusive, a minha plataforma de estudos para modelos tem um módulo só sobre Instagram, que eu falo muito sobre isso, sobre essa importância de tornar o seu perfil mais atrativo. Isso pode te trazer mais trabalhos, mais oportunidades, visibilidade, pode ser sim muito importante. Tarefa de número 2, eu quero que vocês escolham 4 fotógrafos, que vocês acreditam que seria interessante para eles também, para fazer uma parceria com vocês, uma colaboração de um shooting, de um ensaio e tudo mais. 4 fotógrafos de moda. E aí vocês vão mandar uma DM propondo isso para o fotógrafo. Mas pera, pera, calma, presta muita atenção. Algumas considerações. Primeira coisa, não pode ser um fotógrafo, né, tipo assim, cheio de seguidores, enfim, já no topo de carreira, porque é muito difícil ele querer fazer uma parceria ali com você que está começando. Então, como você está começando, também procure por fotógrafos que estejam começando, ok? Dá uma olhadinha ali no perfil do fotógrafo, vê como que é o trabalho dele, vê se se alinha também aos seus objetivos. E aí tem que mandar uma proposta, né, falando como que você pode ajudar ele, quais entregas você pode fazer. E propondo ali para ele uma parceria, uma colaboração. Isso vai ser bem legal para você desenvolver já o seu networking, para você desenvolver a sua consciência corporal, ter experiências fotografando, conhecer pessoas e também ser divulgada, né, no Instagram do fotógrafo. E fazer esse tipo de colaboração pode te ajudar bastante aí nesse início para ir crescendo, ok? Então, essa é a segunda tarefa. Bora para a terceira? Terceira tarefa é você fazer novas Polaroids caseiras. Eu sei, eu sei que você está enrolando para fazer as suas polas. É importante que, né, de tempos em tempos a gente renove essas polas. E aí você pode renovar na sua agência, mas você também pode fazer polas em casa, né. E eu acho isso bem legal para você ir treinando a iluminação que te favorece mais, o local que te favorece mais, os ângulos que te favorecem mais. Isso a gente vai desenvolvendo bastante com a prática. Então, façam essas polas e aí quando, né, a sua agência te pedir ou quando o cliente pedir, você já vai ter ali pronto para entregar, não vai precisar ficar, ai, peraí que eu vou fazer, né, isso aí já é meio chato. Então, é importante você ser aquela modelo ágil que entrega as coisas na hora. Então, tira um final de semana aí para fazer as suas polas ou refazer as que você já tem, tentando aplicar estratégias para torná-las mais atrativas. Inclusive, eu faço análise de polas, tá. Então, se você quiser que eu analise as suas polas e te fale exatamente o que melhorar, como melhorar, o que que talvez você esteja errando, o que que talvez você possa fazer de uma forma diferente, eu ofereço essa análise de polas como um serviço, tá. Então, se você tem interesse, quiser investir nisso, me manda uma DM lá no meu Instagram, arroba CS Venâncio, que eu te explico melhor como que funciona, ok? Quarta tarefa é você criar o hábito de fazer exercícios físicos. Pode ser exercícios que você goste, gente. Não necessariamente precisa ser ir para a academia, não necessariamente precisa ir fazer musculação, ou fazer coisas que você não goste, sabe. Então, supondo, você gosta de dançar, se matricula numa aula de dança, você gosta de pedalar, tira um tempo aí para você pedalar na sua cidade, ou ir para um parque pedalar, ou se você gosta de correr, enfim, encontre algo que você sente prazer em fazer e faça. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas se vocês acompanham modelos por aí nas redes sociais, vocês provavelmente veem que elas fazem exercícios físicos regularmente. Isso é importante tanto para um cuidado corporal, quanto para um cuidado mental, sabe. Eu acho que exercício físico faz toda a diferença na nossa rotina, deixa a gente mais motivada, mais disposta, e disposição, entrega, energia, tudo isso é muito importante na carreira de modelo. Então, procure aí algo que você goste de fazer e se exercite. Comece aos poucos, não precisa ser tipo assim, nossa, a partir de amanhã eu vou fazer duas horas de musculação, mais três horas de aeróbico toda semana. Tipo, não, calma, vai aos poucos, sabe. Vai um passo de cada vez, senão também você vai ficar muito exausta, rápido, e vai querer desistir de tudo. Então, por exemplo, se você não faz nenhum tipo de exercício, começa a fazer três vezes na semana. Se você já faz três vezes na semana, começa a fazer cinco, sabe. Vai aumentando gradualmente, ok. Tarefa de número cinco é investir no seu conhecimento, ou seja, investir em algum tipo de curso. Então, pode ser, por exemplo, um curso sobre Instagram, um curso de passarela, um curso sobre moda, um curso sobre carreira de modelo, não importa. Um curso sobre línguas, né, uma língua estrangeira, algo que vai realmente contribuir aí para o seu conhecimento, agregar valor no seu trabalho, porque é a partir disso que você se destaca. E se você continuar fazendo o que todo mundo está fazendo, muito provavelmente você só vai ser mais uma. Inclusive, né, um desses cursos que eu indico muito, que vocês adquiriram, é o meu próprio, que é o Model Pack, que é a minha plataforma de estudos na realidade. E lá tem muitas aulas, muito conteúdo aprofundado. Isso aqui no canal, tipo assim, não é nem perto da profundidade dos conteúdos que tem lá. E eu quero te ajudar a se destacar nesse mercado, se entendendo primeiro, olhando para você, fazendo uma análise interna, e depois descobrindo mais sobre o mercado, estudando sobre ele, para que você realmente se destaque. Autoconhecimento é muito a chave aqui, e essa plataforma de estudos, o Model Pack, é muito focado nisso. Eu quero te ajudar de verdade a se destacar, a se diferenciar, e a não ser só mais uma modelo que fica aí esperando as coisas acontecerem, mas sim uma modelo que vai atrás, que tem iniciativa, e que faz o sonho dela acontecer, tá bom? Então, não deixe de conferir o Model Pack, o link está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar um like no vídeo, de ativar as notificações, e até o próximo!